Buenas pessoal, bem vindo a mais um vídeo do canal Pessoal, então temos aí de novo Mais um dia da saga do plantio de capiaçu Acabei de ir lá na outra roça lá Passei um veneno no... Um... Um handap lá, que a gente já tinha cortado A Kelly ficou aqui picando as mudas E... E é isso aí pessoal, hoje nós vamos tocar assim Olha aí ó Aí Temos aí pessoal, tá um dia bem bom pra trabalhar Bem fresquinho, bem gostoso mesmo Tamo fazendo plantio e quem assistiu o último vídeo aí né Viu o que eu falei que... É meio tarde pra tá plantando, mas eu acredito pessoal A gente plantar agora Se a gente se apertar de comida Nós vamos ter um capim desse tipo aqui assim ó Pra cortar ali pra julho, sabe Se não der geada né Se der geada A gente corta do jeito que ele tiver Pra que ele brote de novo né pessoal Mas igual vamos ter Ah Diego, mas por que que não plantaram isso antes? Pessoal Por vários motivos Nós tinha muita silagem pra fazer Correria bárbara Nós tava com milho em cima daquele lá Faz o que? Uns 30 dias que a gente colheu aquele milho? Pois é, 30 dias atrás tinha milho lá em cima Entendeu? Nós tava também com aipim em cima Que nós tínhamos esperança de ter alguma coisa Daí foi, as coisas foram acontecendo assim né pessoal Que nem eu falei lá num vídeo Acho que umas duas semanas atrás A gente não tem bola de cristal né pessoal Lá eu plantei 8 mil pé de aipim E hoje a gente não tem 500 pé lá Deu muita chuva A gente capinou, não adiantou Veio muito, muito, muito mato A gente não deu conta Foi bem complicado Então agora que acabou as silagens Que a gente tinha que fazer A gente se atracou a plantar Eu resolvi plantar mesmo assim pessoal Nesse mês aqui pra nós Que é um mês complicado Porque já é um mês de outono né Já tá começando a esfriar Tem menos luminosidade pras plantas Mas o capim é muito guerreiro Ele vem Aquele capim que vocês estão vendo lá atrás Muito bonito ó Que deu perto de Deu quase 300 sacos de silagem Em 600 metros Em 800 metros quadrados lá se não me engano né É uns 800 metros quadrados lá Pessoal Deu quase 300 saquinhos de silagem Lá foi plantado também Numa época assim No primeiro corte Ele deu fraco sabe Ele deu fraco Mas ele passou ali 2 metros 2 metros e meio Com as perninhas fininhas Deu uma produção baixa Já daí foi cortado no inverno Na primavera Ele veio com toda a força Ou seja Já Tá tarde Mas eu penso assim Antes a gente plantar Do que não plantar Deixar tudo né Tudo pra fazer Tudo na primavera Na primavera já vem outras roças Nós temos que plantar Nossos aipim Vamos fazer outros tipos De investimento aí Teve um pessoal aí Que botou né Que eu tenho que ter Uma outra renda Além do leite Pra quando o leite Fracassar Vamos assim se dizer A gente ter outra renda E a gente tem Umas galinhazinhas Aqui sabe Que a gente tá conseguindo Tirar aí Um pouquinho mais de Meia dúzia por dia Pro nosso consumo Que a gente consome Bastante ovo E a gente somando Isso que a gente gastava Pessoal Com ovos Comprando no mercado E tal Já é um Um grande lucro Que a gente tem né Só de deixar de comprar Então eu tô pensando Seriamente Por que que eu não tinha Antes galinha Pessoal Porque realmente É um custo alto Tu dá comida Presa pra elas Essas nossas Então pessoal Eu tinha apertado Um botão aqui Entendeu pessoal Então a gente notou Que as galinhas Tem um custo baixo Se a gente deixá-la Solta com as vacas Que daí as vacas Vão estercando Ali elas vão limpando Ali aquele esterco Vão ciscando Comendo bichinho Elas vão comendo O resto de ração Que fica das vacas Né Elas vão catando Ficam pastando Daí a gente não queria ter Porque a gente não pode Ter uma horta perto Tem que ter uma horta fechada E meio assim Às vezes elas pulam Eu tinha uns capim Perto ali A galinha Quando o capim Começa a brotar Ela come, 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 come Até matar o capim Se eu lembrar Eu vou tirar uma foto De como fica Que tem uns masmoita ali E vou botar aqui Pra vocês verem Se tiver vai estar por aqui Se não tiver É porque eu fui preguiçoso E não botei Ou me esqueci, tá pessoal Então vou tentar Botar a foto aí Como é que fica Então elas come até matar Só que eu tô vendo Que pode ser um lucro bom Desde que a gente Não precise gastar Específico com elas Eu acho, sabe Porque aqui a gente Vai conseguir vender A dúzia aí A uns 10 reais, sabe A uns 10 reais a dúzia Agora tá caro Só que agora é um período Do que quase ninguém tem Entendeu Provavelmente a gente Vai ter menos também Daí vai conseguir até 15 reais Na dúzia de ovo Né Mas vamos contar Pra produção grande A gente vai Eu tô pensando, sabe Eu tô pensando nisso aí Outra coisa, pessoal A gente tem um açude Né Quem acompanha o canal Aí sabe Quem não acompanha Começa a acompanhar Aí, olha Se inscreve aí, pessoal Viu Tá dado o recado Pessoal, nós temos um açude Ali Que ele é bem grande Sabe Ele tem 30 por 30 Né 30 por 30 E ali a gente tinha botado Peixe A primeira vez que a gente Pegou os peixes A gente fez um dinheirinho Bem bom E comeu muito peixe E ficou peixe ali Só que a gente abandonou Sabe A gente não botou mais peixe Tá um inso de tilápia Tá Uma coisa assim O certo seria o que? Secar Acabar com todos os peixes Que tem ali E escolher um peixe Pra trabalhar Que eu acho Que o peixe bem comercial E que dá lucro Seria tilápia, né, pessoal Todo mundo gosta É um peixe bem Que o mercado realmente Procura E a gente tá pensando Em fazer esse investimento Mas vocês sabem, né, pessoal A gente Desculpa A gente Não é se fazer de coitadinho, pessoal Mas é a realidade Pessoal, a gente é pobre E quando eu falo pobre É assim como vocês Que tão olhando a gente Que tem as dificuldades De vocês, entendeu Tem prioridades também Mas a gente só Tá investindo Nas nossas coisas, né A gente compra a vaca Quando tem um dinheirinho A gente A gente compra Alguma ferramenta Que precisa E a gente tá sempre assim, tá, pessoal Fora as contas Da rotina aí, né Que realmente Tá muito alta Pra se manter Né, pessoal Então é bem complicado A gente queria fazer Uma criação de peixe Um pouco diferente A gente queria botar Gaiolas ali dentro Só que a gente Tava vendo As gaiolas É muito caras Sabe, pessoal Então a gente Poderia comprar Uma gaiola Sei lá Por ano Vamos supor Assim Né E a gente Queria ter tilápia ali Pra nós tirar E ter sempre Sabe Ter sempre ali Aparecer uma pessoa aqui E nós ter no freezer Ou ter vivo ali, sabe É um projeto também Que a Kelly Tem bastante vontade Ela fala bastante disso E com certeza Nós vamos fazer Nós vamos fazer Né Só que nós Como a gente Tá trazendo uma bagagem De várias coisas Aí da nossa rotina Com as vacas de leite Com as roças Que a gente planta Dessa vez A gente vai tentar Não fazer de qualquer jeito Sabe Vamos pesquisar Uma raça Um tipo de tilápia Que for boa Pra nós aqui Tá Vamos pesquisar também Um tipo de ração certa O tempo exato De tirar elas Pra que a gente Tenha lucro De verdade Com esse açude também Porque querendo ou não Eu perco ali Mais de 600 metros quadrados De capim Né Eu perco ali Vamos botar Que eu perco 600 metros quadrados De capim Naquele açude ali Cara Esse açude ajuda Na irrigação Só que como a minha terra É muito pequena Eu precisava tirar Uma renda a mais Daquele pedaço de água Ali Do que simplesmente Da irrigação Que é uma grande coisa Né Eu tendo uma irrigação Significa que eu tenho Chuva o ano todo Se eu quiser Né pessoal Mas eu posso também Tá tirando ali Eu penso assim Se nós conseguir fazer 2 mil reais 3 mil reais Assim Vamos supor Né pessoal Tô chutando aqui Tô tendo isso em base Porque a outra vez Que a gente secou A gente fez Mais de mil Deu quase 1500 reais Deu bastante Sabe E se eu contar Os peixes que a gente Tirou pra gente Também Ah dava bastante Porque tá Porque tá uns 30 reais O quilo Né Da tilápia E daí também tem As outras carpas Que a gente tirou E tal Então Essas são as coisas Que a gente Pretende fazer O açude A longo e curto prazo As galinhas A curto prazo Que daí É mais fácil Tu faz Tu compra os pintos No inverno Pra elas Já Com essas galinhas Compradas Essas Por redeira É 5 meses Elas tão botando Né Então a gente compra No inverno Cria ali Bem criadinho No inverno E na época Vocês Nós vamos fazer Do jeito certo Pra não dar Errado Né Pessoal Vamos pesquisar A época certinha De botar esses peixes Sabe Nós vamos Vamos tentar Fazer certo Porque daí Além do lucro Que aquilo ali Vai nos dar Além do lucro Que vai dar Pra gente Da irrigação Também Vai dar O lucro Do peixe Se a gente conseguir Tirar uns dois salários Por ano Dali Um pra mim E um pra Kelly Já é um décimo terceiro Né pessoal E daí Se dividir Durante 12 meses Dá um Dá bem legal Dá uma parcela De uma ferramenta Por exemplo Entendeu Tipo Um maquinário Que nem a gente quer Comprar uma enciladeira maior Então Uma coisa Mais ou menos assim Sabe pessoal E esse é o recado Pessoal Pequena propriedade É isso aqui Fala pra eles Que dia é hoje Hoje é sábado O tempo tá chuvoso Tá Tá friozinho Nós podia Tá em casa ali A gente tem Nossas contas Pra pagar Com certeza Mas não é uma coisa Que faria A gente vir pra cá Obrigado Entendeu Mas a gente Precisa realmente Trabalhar pessoal Porque a gente Quer evoluir E esse é o recado Que eu queria deixar Pra vocês Hoje aí pessoal Vocês que pensam Em vir morar na roça Vocês que já moram Vocês que tem uma propriedade Minúscula Assim como eu e a Kelly Entendeu Vocês sim Podem ser muito Feliz nessa propriedade Pode criar os filhos De vocês Bem Entendeu Só acertando as coisas E eu convido você A ficar no canal A nos acompanhar Se não é inscrito Que eu vou te mostrar Como é que eu estou fazendo Pra estar evoluindo Dentro do meu ramo Que é trabalhar Numa pequena propriedade Produzindo leite Agora se Deus quiser Futuramente Vamos produzir ovos E também Num futuro um pouco Talvez um pouquinho Mais longo Vamos estar produzindo Com excelência O próprio peixe Tá pessoal Lembrando que a gente Tem porco Também a gente Cria os nossos terneiros Então a gente tem Bastante coisas Interessantes aí Sabe Que a gente está fazendo Temos roças Também que a gente vai Esse ano a gente plantou Mas porém fracassou Como eu falei No início do vídeo Né pessoal A gente tem roças De aipim Só que E o que a gente Tinha plantado Era pra nós Ganhar um dinheiro Bem bom Pessoal Vendendo aipim Assim E comendo aipim Pra enjoar Mas Não deu Não foi dessa vez Choveu muito Né Ficou complicado Pra mim não deu Nós vamos ter Mais ou menos Bem pra comer Que já é uma grande coisa Né pessoal É uma grande coisa Então Basicamente é isso pessoal Achar alternativas E mais uma coisa Que eu sempre falo Eu quero falar de novo Ocupa o teu espaço Do melhor jeito Olha só aqui Aqui pessoal Tem a ruazinha Aonde vai lá pra baixo Bem pouca terra O resto é pedra E ali já é a cerca Do vizinho Aqui ó Tem três metros Quatro metros Tem quatro metros Aqui ó E eu tenho um capim Aqui Tem um capim Aqui Tem um tífto Ali na taipa do açude Sabe Como eu lido Com vaca Eu invisto Em capim Que rende bastante Sabe Entendeu Então Ocupa bem O espaço De vocês Mais uma coisa Que é o motivo Da gente Querer tirar um lucro Do açude É um espaço Que está tomando conta Da nossa propriedade Se nós tivesse Dez hectare E não tivesse Tirando renda Daquele açude Só irrigação Nossa Era lucro Mas como é pequeno E ele ocupa Olha uns 20% Da nossa propriedade Mais ou menos Não sei bem Essa conta Mas é bastante Então a gente Também tem que tirar Um lucro dele Tá pessoal Então espero que tenham gostado Desse vídeo Foi um vídeo Mais assim Comunicativo Mostrei poucas As coisas Mas espero que vocês Tenham entendido o recado Que vocês possam guardar No coração de vocês E racionalizar Com a cabeça Em cada escolha Que vocês vão fazer Para estar produzindo E tirar um grande lucro Da pequena propriedade De vocês Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo